Então, os bichos tem mais dano Quando eles chegam em 30% de vida Eles dão mais dano ainda E quando você abaixa de 90% de vida Você dá mais dano Você, tipo, desculpa, você vai tomando dot Tá, tá vendo o que eles vão fazer pull grande? A gente tem double rogue monkey Contra double rogue monkey Até aí, os dois iguaizinhos Um decalm role aqui teria feito estrago, né? Mas tudo bem Tá vendo o, ó Tá vendo o warrior tank aqui em cima? Na esquerdinha, ó o dano do warrior tank ali em cima Fora que ele pode refletir magia Tem várias coisas também que são muito boas Que o warrior tank traz Pra essas dungeons Que os mobs são maguinhos Porque ele toma magia E na verdade ele reflete Então ele acaba não tomando Então mesmo que o mob dê muito dano Ele reflete e ele acaba batendo mais Então isso é bacana Aí tá vendo aqui, ó Ó, vamos dar uma olhada na diferença de equipamento dos warriors Ó a diferença do dano desse warrior pra esse warrior Vamos ver Aqui a gente tem trink de pvp E... E coisinha E... Ah, ele tá rodando aquele de haste E o de dar dano single target maior lá Esse aqui é o que os caras tão slow Que você vai batendo É o trink da jaina Não sei se eu tô muito fã desse trink não Mas... Entendo Lasanha, boleza ou molho branco responde rápido Boleza, 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 boleza Boleza, boleza Nem, nem, nem conversa Boleza Mil botões É, o warrior tem muito dano defensivo Eu perguntei por que no legion eu jogava de deca blood Então, deca blood no legion era tipo Hoje ele tá bom Mas ele não tá tipo Porque no legion Você de deca blood Você meio que solava dungeon, né? Você ia sozinho assim Agora não é tanto, não E mudou um pouco Do legion pra cá mudou o jeito que a blizzard entende mitica mais Mas tudo bem Tá Então, a gente vê que o time da direita já puxou o boss Tá, eles deram BL lá no comecinho Os dois meio que deram BL igual Mas o pessoal aqui Fez a mesma coisa aqui Foi rapidinho Puxou Deu a shadow meld Maravilha Ah, aqui a mesma coisa aqui, tá vendo? O rogue puxou Deu o fear Pulou lá pra frente Shadow meld Começou o RP Vai puxar os bichos enquanto o RP tá aqui Chegou no boss Puxa com tudo Mas de novo O time da direita Tá com uma certa vantagem Isso que o warrior Que é o divine shield Do abra-kidabra Ele tá com Com a build Que não é Supostamente mais Voltado ao DPS Agora a gente vai ver que o hippie chegou Junto com o boss Lembrando que não é tirânico Então o boss não vai fazer tanta coisa Aí Esse é o problema Também tem vários casterzinhos aqui, ó Mas eles tem stun O druid empurrou Jogou Jogou Juntou com o bagulho Aí o time da metodinia Puxou aqueles três mobs ali em cima Cara Esses três mobs são tensos Por quê? Dois deles são esses espiritualistas E eles soltam uma magia que cura Se essa magia sai Acabou Porque só um tique Já cura o boss inteiro Se você sair no boss Então Esses dois espiritualistas Você tem que ficar Esses dois aqui, ó São esses dois aqui Aqui, ó Se sair isso aqui Fudeu E aí Esse cara Tá vendo que esse cara Tá com vermelho na cabeça Porque ele tá com o enrage Porque ele tá com 30% a menos de vida E aquele cara Ele solta o water blast no tanque Water blast no tanque Dói Então Você tem que também desviar da âncora Então eles tão fazendo o boss Com dois bichos Vamos Meio brindes, vai Mas eles devem compensar lá na frente Não pegar alguma coisa lá na frente Porque esses dois bichos Não é muito recomendado você pegar Tá? Junto com o boss, né? Por causa que um erro curou o boss Mas de novo A gente não Eles não vão errar, né? Se for também Olha lá Tá em 30% Cancelou o bagulho Desviou Quase que o Shakib Tomou um bagulhinho ali Ok Aí a gente tem dois rogues Que são do Arx Por causa do dano Ok Aqui então O time da Method Tá no primeiro boss ainda E o time Da Abra Kid Abra Já tá Indo pro segundo boss Eles tão um pouquinho Estão com 4% a mais Aí eles tem que Ficar desviando Desse Das mecânicas Que são do segundo boss Que é o Tornado Então tem que tomar cuidado Com o Tornado E Essa área Que o cara Que esses caras Quando eles ficam grandes Eles vão soltar em volta deles Mas lembrando que o Monk Tem o Ring of Peace O Druida tem como empurrar O Monk Tem como stunar O... Nossa Tem muita coisa Calma Então É um pouco arriscado Esse pull gigantesco Especialmente agora Tá vendo que tá tudo com Raging Tem que ficar cancelando Quem tem Water Blast Aqui ó Cancelaram o Water Blast Aqui Agora tem que tomar cuidado Com o outro Porque o resto Tudo é mecânica desviável Mecânica desviável Não é tanto um problema Mas mecânica Que sai direto No tanque Com 30 Com 100% de dano E... No Fortified Se sair Provavelmente o tanque morre Aí o outro também Vai puxar tudo Aí eles vão passar Do Runcarver Lembrando que de novo Todos os mobs Que tem Runa Você passa Porque você não quer fazer Porque de novo É... Demora muito Porque a Fortified Demora muito Tá Então O time da Metrodiná Ele juntou o mob Um pouquinho melhor Porque o Abra Que o Dabra Fez lá dentro E lá dentro O DPS diminuiu um pouquinho O time da Metrodiná Fez um pull Um pouquinho mais conciso Tipo mais juntinho Ou seja É bem melhor pro DPS Bem melhor Só o problema Daquele Water Blast Linha à esquerda Esse cara aqui ó Esse cara aqui ó Ih Ele tá com rage Tá vendo Esse cara tem que morrer Esse cara tem que morrer Esse aqui Morreu pronto Agora o pull Já tá mais que pronto Lembrando que Se por algum acaso Algum desses mobs Um só For um problema muito grande O Druida consegue Tirar o enrage Lembrando que Druidas Conseguem tirar Enrage do pull Ele tem aquele É uma mãozinha Que chama Soothe Você clica E você tira o enrage Tá bom Ah Eu perguntei Porque Demor Hunter Tá bom Isso ensolava Demorava É verdade Achei que isso aqui era água Desculpa É isso aqui Por mais que o Abra Kidabra Esteja tipo Na frente O Ai O J-Doc Acho que tomou um pau Aí ó Mesma coisa Ele vai dar Heroic Leap Shadow Mel Shadow Mel Hum Errou 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 Porque o Ripping Estava ali Ele esperou Não Fizeram bosta O Tank Esperou o Ripping Chegar O range do Ripping Pra ver Pra ver É muito maior Que os outros Eles vai parar Ali o Tank Esperou O Tank Esperou demais O Tank Esperou demais Porque o J-Doc Demorou Pra ir lá E por causa Que ele demorou Tipo 2 segundos A mais Os bichos chegaram Quando ele deu Heroic Leap Já tava perto demais Olha lá Isso que eu falei Da água Olha aqui na direita Blizzard Na direita Blizzard Na direita Perfeito Quando ele pula Na água Todos os bichos Saem Se teletransportam E aí fica mais fácil Pra você matar É isso que eu tava falando Os bichos Eles pisam na água Ó De novo ó Tá vendo que o Hulk Tá puxando Ó Olha que os bichos Vão se teletransportar Pra água Sente só Mata esse bicho Pelo amor de Deus É um bicho Mata o bicho Vamos ver o que vocês vão fazer Não vão fazer mais Agora vamos puxar com o boss Mas você viu que eles puxaram Na água E encostaram E aí todo mundo Se teletransporta pra água Tem esse Não sei se é bug Ó Deixa eu só ver Como é que eles vão fazer esse boss De novo Você tem que interromper 1, 2, 3 Ó Interromperam uma vez Vamos ver Quantos tornados Vão ter na sala Porque os dois primeiros Pulsos Primeiros grupos Que fizeram Fizeram perfeito Ó Aí ela vai castar Agora parou Agora eles não podem cancelar mais Vamos ver se eles vão cancelar Cancelaram Saiu um tornado Tá vendo Tornado Então os dois primeiros Bichos É Os únicos Dois primeiros times Que a gente viu fazerem Fizeram esse boss Perfeito Tipo Então eles estão optando Por cancelar Absolutamente tudo E ter tornado Esse tornado Pode ser um problema A gente viu no outro No outro grupo Um grupo Morrer por tornado Então tem que ter uma cuidado Cada um Como as míticas mudaram Do legion Ah Já te falo Eu falo agora Mecânica também Uma dúvida Um time tem info Da progressão do outro Cara Como é online Talvez sim Talvez eles estejam No discord Com certeza tem Mesmo com o delay Da transmissão Eu ainda acho que eles tem Independente Eu acho que Pelo menos um pouco Eles tem Porque é online Tá Como é que as míticas mudaram No legion Você tinha Numa dungeon Você tinha tipo Os primeiros 12 packs Basicamente Um ou dois bichos Davam Uma mecânica Muito treta Então no legion Você via as pessoas Fazendo pulls Imensos Com o Warlock Que explodia No BFA Não Todo pull Todo pull Tem algum bicho Que é idiota Que tem alguma mecânica Então Todo pull Então Cada trash No BFA Cada trash Tem que ser feito De uma maneira correta No legion Eu podia apontar Por vários bichos Que não tinha Nada Tipo Cachorro de Mesmo das dungeons Vou dar o exemplo De Carazan Carazan Você viu o pessoal Puxando a sala inteira Sendo que você tinha Que olhar 3 bichos 3 bichos Aqui Você tem que olhar Todos os bichos Todos os bichos Ou você tem que desviar Ou você tem que cancelar Ou você tem que estunar Então A Blizzard Fez com que Não fosse somente Os boss Que forem foda Então Ela fez com que A dungeon inteira Tivesse sempre Alguma coisa tensa Isso é muito mais legal Pode ver que Por mais que esses caras Estão fazendo pulls gigantescos Não é tão grande Quanto no Legion No Legion Por exemplo Moth Souls Os negros puxavam o barco inteiro Chegava Depois Segundo o boss O barco inteiro Matava o barco inteiro Entendeu? A meta de oi pôr de novo? É Aí Não Ah tá Estava falando que A meta de oi pôr antes Sim A meta de oi pôr antes Foi de novo ou não? Assim é menor mesmo Eu também Eu concordo Por isso que Por isso que as pessoas Começaram a ter um pouquinho Mais de problema No BFA Do que no Legion No Legion Você tinha um tanque Que saia correndo Puxava 30 coisas E o DPS Não precisava saber nada Aqui você tem do nada O tanque Opa Calma que o Hulk Tá tomando pau Ah Gente Vamos só voltar Esse trash É o que eu falei Por exemplo Tá vendo aqui Esse trash Esse enforcer É o cara da marretada de água Se ele encosta no tanque Com o enraging Ele morre Então aquele bicho Não pode chegar Por exemplo Tá vendo aqui Esse ritualista Você tem que cancelar E esses dois E esses três Não podem chegar no tanque Então você tem que Enquanto você tá interrompendo Ai vai chegar Ai quase Calma Na hora que você vê Que apareceu os negócios De água Que é o dia Que chegou no tanque Porque eles dão Uma porrada no tanque E na hora que ele dá Porrada no tanque Sobe os bagulhos de água Tá vendo que eles Não tem Está vendo que o tanque O tanque nem tancou O tanque solta uma skill Vai embora Aí ele tá Ó Tá vendo que o tanque Ele dá um thunderclap E vai embora Ele Ah lá Vai dar uma Tava com cooldown Maravilha Ah não Empurraram Hum O healer morreu E eles não tem BRS Vai parar de novo Eles estão no começo Ah tá Ah tô vendo agora Que eles estão no Tá vendo Tá vendo como é É foda Tá vendo como é Foda aqueles bichos Por algum motivo Se você errar por um milímetro Aquele Acabou No tanque Sim No BFA se tornou mais Positivo Exatamente Várias Porque no Legion Era assim Tanque puxa a porra toda E beleza Se você tinha bons DPS Ou DPS alto Você fazia Se você tiver DPS baixo Demorava um pouco mais No BFA Às vezes você puxa Cinco bichinhos Só cinco bichinhos Aí o DPS não sabe O que ele tem que fazer Porque ele tem que Interromper o buff Daí o bicho fica Você vai falar Eu morri de que? O que esse bicho faz? O bicho é diminuço O que esse bicho faz? Ah ele é aquele buff O cara que ele é buff O negro Daí ele solta o negócio Mesma coisa que esses caras Que eu acabei de falar O Tide Saving Forcer Esse Tide Saving Forcer Vai Pelo menos Quarenta por cento Dos tanques Não sabe o que esse bicho faz Eu não tô brincando Quarenta por cento Dos speed times Não sabe o que esse bicho faz Foi muito bom Então não Eles estão mandando bem Tá Porque Se você kaita Por exemplo Quando a gente faz Por exemplo Eu sou Frost Mage Quando eu vou nos grupos Eu falo pro tanque Pode deixar que eu tanque Só pra você ter noção Frost Mage tanca aquilo ali Melhor que tanque Por causa disso mesmo Porque eles só não podem chegar Double zap Passa pra frente Agora vamos ver o que eles vão fazer Vamos ver se eles vão fazer Os tentáculos e vão passar Ou eles vão passar tudo E compensar depois Que a gente já viu Dois jeitos de fazer isso aqui E a método matou só agora Tá no boss Muitos low é 65 Porque eles não fazem nada Se ele não chega perto Não faz nada Só que pra tanque O tanque Não sei se você viu Ele chega perto E dá thunder clap Então se por algum motivo Você erra A distância Ele já casta E você morre Então é foda Os tanques nem agam Os enforcers Exatamente É tipo isso Tá vendo que eles vão agrar Os tentáculos Porque eles precisam de mais ou menos Eles precisam de um pouquinho Mais de 80% Depois do terceiro boss Então eles vão pegar A porcentagem aí Pra não ter que voltar Vamos ver quanto eles vão ficar Você fica realmente na dúvida Não dá muito tempo pra comparar Não, mas é mesmo Mas é que pug É random Eu acho que a brisa de peca Muito na falta De explicação das mecânicas Das DGs e raids Raid não Raid é o discord Raid tá tudo explicadinho Bonitinho DG Os boss Tão tudo explicadinho Os trashs não E é isso que é bacana Bacana pra mim Mas no geral é Porque como é que você vai explicar É muito trash É complicado Qual foi a melhor mudança Do BFA Na sua opinião É exatamente isso A dungeon Não tem um trash Que é difícil Por exemplo No Legion Moth Souls Ah, você tem que se preocupar Com aquele bicho Um Tipo, era o bicho Depois do segundo boss Você tinha um trash Complicado em cada dungeon Nessa No BFA Eu posso te contar Tipo, sete Dez trashs difíceis Pra cada dungeon Sempre tem alguma coisinha Como essas Tá vendo esse afixo No 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 Legion Você O último afixo Era Tyrannical Fortified Aqui você tem Esse afixo Que é de Season Você tem Infest Que era aquela puta Negócio babaca E ridículo Nojento Odiava aquilo Mas é uma ideia legal Olha lá o tank Olha, 78 Eu acho que eles Eles precisam daquele lado Eles precisam daquele lado Eles precisam Eles precisam Tá mais de 80% Preciso daquele lado Preciso daquele lado Preciso, preciso, preciso Então Passando desse boss Você tem que tá mais de 80% Que você faz Aí 80 Vai dar 81 81 81 Perfeito Então passou É porque o Infested Ele deixa a DG lenta Aqui não Você puxa tudo Vem o hippie E você mata tudo junto No Infested Ele é tipo Dá CC no Ad Puxa tudo Agora mata o Ad Ou Tira o Ad de perto Mata o resto Agora mata o Ad Então deixa a DG Um pouquinho mais lenta Sim, vem DG no final Acho que com certeza Algumas pessoas Das rides que vem No Adminter Journal É uma merda Concordo Mas explica Lula tá perguntando Cadê os Hunter BM? Não, Hunter BM Você não vai ver aqui Esse eu duvido muito Que vai ter De novo Talvez semana que vem Eu não vi direito O pessoal da China Da Coreia julgando Eu não analisei bem O que eles fazem Mas eu não sei Não sei Então eu acho Que vai vir mais Uma ou duas DGs É que as DGs Que tem agora São muito boas Desculpa As DGs agora São muito boas Se você Você tem tipo Bursting Tem bicho que é tenso Fortified Tem outros bichos que é tenso No Tyrannica Todo afixo Alguma coisa diferente Na Dungeon é difícil Isso é legal Entendeu? Isso é bem legal Retorno da City Não, City não Pelo amor de Deus Tem que ter uma Pra achar Eu acho que Pode ser que tenha Pode ser Para um jogo Da importância do WoW Tá Talvez realmente É que É que O Journal Explica Eu acho que O problema do Journal É aquela primeira Partezinha Que dá um resumo Aquele resumo Podia ser melhor O resto Explica direitinho Mas o resumo Fode E muita gente Só lê o resumo Talvez Esse seja o meu problema Tem Vendegê Do Mechagnomes Não sei Eu acho que Eu acho que as minhas Elfes são muito Mais desafiadas Exato Não Isso é o que você falou Legion Cada DG Tinha um Thresh tenso Acabou Por exemplo O Darkheart Lá dos Elfos Do Emerald Nightmare Você tinha os Ursos que você passava Fora os Ursos O que que era difícil Nela? Nada Talvez Antes do Do Chavius Lá Talvez a imagem Mas nem isso A imagem se dava Cleave Nada O resto é só Passar no rodo Pensadas pra isso É então Eu acho que isso Tá Então por exemplo 81% E a meta de Nata 30% Ó Ó Vamos voltar O Blizzard Tem como ser Aqui eles estão na água Puxa isso aqui Tá Primeira coisa A gente tem que ver Como é que eles estão Fazendo Enforcer Ó Enforcer Até agora Tudo sob controle E aqui E o nego tomou stun Tira skin shot Tira skin shot Tira skin shot Tomou stun Tomou stun Todo mundo viu Todo mundo viu Tomou stun Parte das estrelas Tinha umas paradas legais Mas era tudo passável Cara Era legal Mas era Tudo você juntava Mobava e acabou E o cara da antena Acabou É Tá Vamos ver quantas Enguias eles fazem Eles juntaram duas Enguias Lembrando que é Fortified e Rage Então o que eles vão fazer Eles vão bater Quando chegar em 40% Alguém vai stunar Ó lá Parou Bateu Bateu Stun E Stun de novo Perfeito E o tancaitou Perfeito Tá vendo Isso a gente chama De perfeição Isso a gente chama De perfeição Enquanto o cara Vai puxando O druida Tá pegando Mana Essa moça Que tá curando Essa é a moça A druida healer Essa druida healer Se é que eu não tô pensando Ah não A druida é aquela Edelweiss Não é Ah é outra nega Acho que eu tô confundindo É essa moça ou não Não é essa menina não Porque tem uma menina Que joga Aquela Edelweiss Não é É essa moça ou não Alguém sabe Ah é É da Grandfly Isso Isso Essa que eu gosto Essa nega eu gosto Essa é o nego paga pau Eu queria que ela ganhasse Não acho que ela vai ganhar Mas eu queria que ela ganhasse Ela é muito pica Ela é pica demais É tudo com E Eu não lembro Ah lá De novo Lembra que o healer Lembra que nesse boss O healer fica com o debuff O debuff Você pode dispelar o debuff Só que se você dispelar Tipo assim O que o debuff faz Ele aumenta o seu dano Em 180% Só que você perde 90% Do seu total de vida Se não me engano é 90% É 20 pra 10 Então você vai perdendo Ou seja O healer Por mais que ele esteja Ele tá topado Na verdade ele tá com tipo 10k de vida Então o que você faz Você vai Aí passa o boss Eles vão dar BL já já Eles vão dar BL no boss Eles não matam esse bicho Por causa do buff do druida Que dá uns 180k de dano Tá vendo o druida aqui ó Ó o healer aqui batendo Tá vendo Eles vão matar esses bichos Depois Porque o druida tá tipo Dando no pau E aí depois Ai quase que passa velho Aí depois eles vão matar o boss Lembrando que no boss Aqueles pequenos bichinhos Que chegam Se algum chegar no boss E explodir O healer morre Por causa do debuff Então as pessoas Tem que dar ring of peace E etc Agora eles vão no boss Dão BL E olha o dono do druida ali ó Vai druida mata Ó lá Ó o gatinho Ó lá É tá na lower Na learn to fly É então Ah ah Sim Isso Tem muitos players Pra sair do Hydra e do Launch to fly Eu conheci muito eles É não sei se eu tô torcendo pra eles É que eu gosto do dilema O dilema é desse time? Eu não sei Eu não lembro do lado do time Eu gosto do dilema Só isso Mas eu também gosto do divine shield Então eu não sei se eu torço pra alguém Tem razão Ela não deve entrar no MDI Mas já chama DG nova Não Se entrar DG Vai entrar no MDI No próximo Não nesse No próximo Tá Querendo ou não Se tiver DG nova Depois Vai ter Com certeza vai ter Ah o dilema é de lá Então perfeito Vai dessa aí Então Mateus MN 1, 2, 3 Muito obrigado pelo follow Você tá achando a vontade Agora eles vão Matam as enguias Tem mais duas enguias Uma engui aí E o outro puxou as outras enguias ali Cadê? É tem outras enguias E se o cara trocar a câmera Aí junta De novo Só bate A gente tá com raging 30% Tá mais dobro de não Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Bate, estuna De novo Agora estuna E mata os bichos Ai Alguém tomou um pau ali Por que que ele deu charge? Que medo Que perfeito Beleza Agora a gente vai ver Uma Motherload Vamos ver como é que eles vão Fazer Motherload Porque até agora Foi a DG mais